O dinheiro abre muitos caminhos, com direito ao tapete vermelho. Ele é um homem muito poderoso. Ele é dono de uma holding gigantesca. Ele tem negócio no mundo inteiro. A Angel é simplesmente maravilhosa. Especial. Alex é acostumado a ter todos os prazeres, sempre ao alcance. Custe o que custar. A Angel rompeu com você? Tinha sonhos. Achou que a gente ia casar, eu tive que falar que não. Uma menina do interior, se apaixonou. Quero a Angel. Vou te ajudar. Próxima terça, depois de The Masked Singer Brasil, estreia Verdades Secretas.